... girando, rodando, esse é o Balanço Geral, trazendo a informação no PIC, na hora em que ela acontece em todos os lugares da nossa capital. Como é que tá a movimentação por aí, Thaís? Bom dia, seja bem-vinda. Oi, Riva, bom dia pra você, bom dia a todos. Bastante movimento aqui na rodoviária de Curitiba. Primeiro, vamos mostrar aqui no setor que o pessoal aguarda pra fazer o embarque. E aí tem muito movimento também, mais gente chegando, fazendo fila aqui pra poder passar com o cartão e logo se posicionar esperando o embarque. Segundo a Urbis, Riva, a rodoviária de Curitiba prevê 167 mil embarques na semana do Natal e do Ano Novo. Isso significa que o movimento é 5% superior ao registrado no mesmo período do ano passado. Ao todo, são esperados 77 mil embarques entre os dias 18 e hoje, Riva, e 90 mil entre os dias 26 e 31, que deve ser uma semana também de muito movimento. O pico de embarques para o feriado de Natal deve ser na sexta-feira, ou seja, hoje, com 19.500 embarques e 620 ônibus. No Natal, os principais destinos são interior do Paraná, Santa Catarina, litoral do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e também Rio de Janeiro. Para o Ano Novo, nós também já temos a previsão, é de 13 mil, mais de 13 mil pessoas que devem deixar Curitiba em 450 ônibus, já na próxima segunda-feira, dia 26. O número que deve chegar a 21 mil na sexta-feira, 30, com 660 veículos. Para a virada do ano, é claro, a expectativa é de uma procura bem maior no litoral do Paraná, que é o destino mais procurado. Está cheio, a gente vê aqui o pessoal com as malas, embarcando e vamos saber, é claro, para onde esse pessoal está indo. Licença, tudo bem? Como é teu nome? Cláudia. Cláudia está indo para onde? Para Maringá. Estou vendo que você está bem feliz aí, quando recebeu a gente. Muito feliz. Bom que agora acabou a pandemia, está aí meio... Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Família em Maringá? Família, toda a família em Maringá. Quem está te esperando lá? Todos irmãos, sobrinhos, todos. É muita gente. Bastante tempo sem ver? Dois anos. Nossa, Cláudia. Dois anos, aham. Deve estar com muita saudade. Muita saudade, já está os preparativos lá esperando a gente. Que bonito, eu estou vendo você feliz e até muito emocionada aqui, que coisa bonita. Sim. Cláudia, Feliz Natal, nós estamos ao vivo no Balanço Geral. Feliz Natal para você, para os seus irmãos lá em Maringá. Aproveite bastante, viu? Coisa boa. Até mais. Tchau. Vamos caminhar mais um pouquinho? Quero mostrar para vocês uma família aqui, que assim que eu cheguei aqui, estou com uma vontade de falar com elas. Oi, tudo bem? O teu nome? Maria Clara. Maria Clara. Você está indo para onde? Para onde ela está indo? Para Ipanema. Ipanema? A senhora é mãe? Sim. Aqui no litoral do Paraná. Sim, pertinho. Esse passeio é em família? O que vocês pensaram? Em família. Só família mesmo. Como é que deve ser na estrada? Vocês pensaram antes de comprar? Como é que está lidando com essa preocupação? Já, já. A gente já meio que está esperando um movimento e ficar bastante tempo na estrada. Estão preparadas já. Tudo bem? Levou alimentação? Tudo. Tudo pronto já. E a outra pequenininha que está com você também? Sim, minha filha também. Dá para a gente e essa outra moça. Vocês estão todos juntos. Do junto. São todas minhas filhas. As três. Obrigada, viu? Boa viagem para vocês. Feliz Natal. Vai retornar quando? No dia 2. Está tranquilo. Ih, tem tempo. Coisa boa. Vai para a praia. Vai encarar algumas horas aí de viagem. Mas não tem problema. É importante passar com a família. E esse é o clima aqui, viu, Riva? A gente percebe que o pessoal tem bastante movimento. Tem que carregar a mochila. Tem que fazer aquele corre-corre para ir para a área de embarque. Mas feliz. Está acenando aqui também. Oi, 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 oi. Como é o teu nome? Isabela. Isabela? Você está indo para onde? Para Curitiba. Ah, tá. Na verdade... Ah, não. Você vai embarcar para algum lugar? Palmas. Mas tem alguém... Sorry. Tem alguém que está soprando aqui. Não tem problema, tá? Como é o teu nome? Lorena. Vocês estão juntas? Sim, ela é minha neta. Indo para Palmas ver a família? Nós vamos para casa, na verdade. A gente estava vendo a família aqui. E agora estamos indo para casa. Natal vai ser por lá? Por lá. Tem os outros filhos, outros netos lá, sabe? Então, vamos passar por lá mesmo. Feliz Natal para vocês. Para vocês também. Tudo de bom. Para você também, tá? Tranquilo, não tem problema. Não precisa pedir desculpa, não. Feliz Natal. Obrigado. Você também. Obrigada, gente. Bom retorno para vocês, então, para casa. Riva. Ah, coisa boa. Ô, Thaís, eu fiquei impressionado com aquela família ali, daquelas três bonecas que apareceram. Dessa bonitinha também, que diz que estava indo para Curitiba, faz parte, está voltando para casa. É emoção de falar na televisão, no microfone do Balanço Geral, diante da Thaís Travençola, que é essa gigante da comunicação. Essa mãe aqui vai ter trabalho, hein? Com essas três bonecas aí, indo lá para o litoral do nosso estado. Olha elas dando tchauzinho. Que coisa mais bonita. Ô, Thaís, pergunta lá se ela está levando biscoito, refrigerante, suco, água, porque essa molecada no meio da estrada vai começar, mãe, eu estou com fome, mãe, eu não sei o que. Eu tenho certeza absoluta. Vou perguntar, o que tem aí para comer? Tem biscoito, suco? Ah, a gente pega umas bolachas, daí a mãe comprou coisa para a gente comer agora, e daí no ônibus a gente vai comer, se demorar um pouco. Está garantido, então? Está garantido. Você está preparada para a viagem? Você fica dormindo, vai olhando na janela? Vou olhando na janela. Está animada? Estou. Quantos anos você tem? Oito. Posso pedir um favor para você? Uhum. Uma olhadinha naquele quadradinho ali, tem um monte de gente te assistindo. Manda para a gente uma mensagem de Natal. Feliz Natal para todos, para várias famílias, e que vocês tenham Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Eeeh, garantido Feliz Natal com bolacha e suco também, Riva. Boa, vai roubar o teu lugar, porque já sabe falar em televisão, já passa o microfone para ela, já vamos contratar. Está aí as três, Feliz Natal para elas, é isso, né? Família, a coisa mais gostosa do mundo é ter as pessoas que a gente gosta próximas. Família, família, é exatamente isso. Está cheia lá a rodoviária, fazia tempo que eu não via assim. A 277 está boa, o problema vai ser ir para Santa Catarina, que está mais complicado. Obrigado, Thaís!